A Cada Pessoa Podia ser jovem ou velho, alegre, tristunho, frágil ou forte, solteiro, casado, sensato ou doido, magro ou gordo, falador ou calado, sombrio ou lido ou minuto, bombeiro ou rodado, branco ou negro, sereno ou estraçado, humilde, patante, padeiro ou pintor. Alto ou baixo, rabugento, amável, acedo ou encantador. A Todos Sorria Dizendo Bom Dia Um Bom Dia de Volta Uma ameaça de chove, olhar julgador, olhar baralhado, um ar afetido, uma gargalhada, sorriso aberto, sorriso encismado, eram variadas as mil reações. Aquele bom dia tão pouco esperado, que ainda por cima às vezes chegava, com uma tentativa de um abraço apertado. Qual é a consciência de umrrecimento? A Construção Uma ameaça É a consciência цветков Uma ameaça A alimentação A alimentação Tchau. Tchau. A todos sorria, dizendo bom dia. A cada pessoa com quem se cruzava, dizia bom dia com toda alegria. Já está-se a nele, diziam na padaria, é uma profissão, mas o boato corria. E assim o mistério se amplificava, com fresquinhos rumores que se multiplicavam. E gente chocada ou consolada, alguma indiferente ou outra malindrada. E tudo servia, pois nada esperava e nada mudava. Sua agria.